Acompanhe agora a programação da Festa da Uva para o dia 29 de fevereiro. Com a abertura dos pavilhões às duas horas da tarde, também tem início a visitação na Cidade das Rolhas, uma atração confeccionada com 45 mil rolhas com as características de uma vila italiana. Também às duas da tarde, a Vila dos Distritos é aberta para o público. Essa atração mostra, através de objetos e relíquias, o ar do trabalho dos colonizadores italianos, sua cultura e tradições. O tradicionalismo também tem espaço na Festa da Uva. Na Casa do Gaúcho, você vê a valorização dos costumes do Rio Grande do Sul. E ainda pode aproveitar a Escola do Chimarrão, ter aulas de dança e ainda aproveitar o sabor do costelão 12 horas. O Museu do Videogame valoriza a cultura gamer nos pavilhões. Nele você poderá conferir mais de 200 consoles, 6 mil jogos e ainda clássicos das décadas de 70, 80, 90 e 2000. Uma das atrações mais tradicionais da festa, sem dúvidas, é as Olimpíadas Coloniais. Competições que mostram a vida nas colônias de uma maneira bem divertida. E a Festa da Uva, nessa edição, está realizando as Paralimpíadas Coloniais. As competições acontecem a partir das 2 horas e meia da tarde, no Enxutão. Todos os dias da festa, a partir das 8 horas e 30 minutos da noite, você poderá acompanhar o espetáculo Som e Luz, nas réplicas de Caxias do Sul, 1885. E conhecer, através dessa bela apresentação, a história de nossa colonização. Acontece a noite gospel da festa. O show chamado de celebração da videira terá a participação dos artistas Fundamento Che, Sara Nossa Terra, Orquestra da Igreja, Assembleia de Deus e muito mais. Tudo isso a partir das 6 horas da tarde no Espaço Multicultural. Ingressos e informações pelos telefones 3019 1114 ou 3019 1115. A área de funcionamento do parque, de segunda a sexta, é das 2 horas da tarde até as 10 da noite. Sábados e domingos, das 9 até as 10 da noite. Ingressos para o acesso ao parque custam de segunda a quinta R$ 12,00 para o público em geral e R$ 6,00 para idosos e estudantes. E na sexta, sábados e domingos, R$ 15,00 para o público em geral e R$ 7,50 para idosos e estudantes. O preço do estacionamento é R$ 15,00 todos os dias. Para maiores informações sobre a programação da Festa da Uva, acesse o site festanacionaldauva.com.br